Vocês perguntam se vocês sabem que o material que vocês produzem tem essas reações de ódio em terceiros, no público, ou parte do público. A pergunta que vários fizeram é como é o seu sentimento de trabalhar com esse tipo de material que gera essas reações? Então, nós, nós temos um princípio ao jornal, que nós não falamos de essas reações apenas quando a atualidade nos lhe impôs. Então, nós não temos interessem particular a fazer desenho sobre o islam, não temos interessem particular a fazer desenho sobre o Mahomet. Mas apenas quando, na atualidade, há coisas que abordam esses sujeitos, que nós consideramos que nós temos o direito de poder falar. Agora, é verdade, nós nos sentimos quando um pouco só, porque, finalmente, não faz desenho de desenho lá-dezinha, muito pouco. Em todos os casos de desenho sobre o Mahomet, nós temos que fazer desenho lá-dezinha. Então, nós, meu estado de desenho, é de dizer, nós nos sentimos para uma liberdade, a poder fazer desenho lá-dezinha, mas quando se bat para a liberdade, é para que os outros possam lhe exercer. Então, agora, é aos outros fazer desenho sobre os islamistas ou sobre o Mahomet. Não há razão que nós que estamos fazendo. Uma liberdade não existe que para uma categoria de pessoas, não existe que para nós, não existe que para todos. E se as pessoas não exercem essa liberdade, ela vai desaparecer, é tudo. E é o que os islamistas gostam de fazer, eles gostam que eles gostam de usar esse tipo de liberdade. E se nós arrêtamos de usar essa liberdade, todo mundo perderá qualquer coisa.